Alberto Guerreiro Ramos foi o principal sociólogo brasileiro, especialmente de 1945 a 1964. Ele já muito cedo, com 25 anos, foi assessor da Secretaria de Educação da Bahia e em 1942 se formou em Ciências Sociais e um ano depois se tornou bacharel em Direito, ambos pela Universidade Nacional da Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Em 1954 ele se torna coordenador do Departamento de Sociologia do ISEB e vai até 1958. Em 1960 ele assume uma vida político, partidária, de militância e se filia ao PTB. Em 1962 ele se torna o segundo suplente a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 1963 assume a cadeira na Câmara e vai até 1964 com o regime militar. Em 1966, depois do golpe militar, ele deixa o país exilado e vai para os Estados Unidos, vive em Los Angeles e dá muitas aulas, ele se torna um intelectual acadêmico importante e morre em 1982 lá nos Estados Unidos. A vida intelectual e acadêmica de Guerreiro Ramos começa na década de 40, 45. Eu dividiria a obra dele em dois momentos. O primeiro momento que vai de 48 até 58, o período em que ele está preocupado com a formação do pensamento sociológico nacionalista brasileiro. Eu destacaria desse período, tem inúmeros livros, eu destacaria A Redução Sociológica, um livro em que ele estabelece um método de assimilação crítica ou aquilo que ele chamou de método de tudo aquilo que vinha do estrangeiro, não negava o valor das produções teóricas de fora do país, no entanto, ela deveria passar por um processo de assimilação crítica. E o segundo momento que vai de 60 a 64, em que ele publica três livros, especialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Um livro em que na visão dele era a primeira parte de um tratado da sociologia brasileira, um tratado da sociedade brasileira. Estava preocupado, portanto, em estabelecer a teoria do que foi o Brasil ou do que era até o momento o Brasil. E se destaca nesse período a tese da Revolução Brasileira. Um livro fundamental para os dias atuais, um dia em que ele apresenta o tratado da Revolução Brasileira, as teses, discute o Brasil a partir da premissa de uma revolução. Na visão dele, a década de 60 foi até o regime, era um período pré-revolucionário. Então, nesse livro, as teses estão colocadas. Um intelectual, foi um intelectual importantíssimo para o Brasil, um pouco rejeitado na academia, bem verdade, pouco lido entre nós. Mas atualíssimo por essas teses e mais ainda atual, porque vivemos no período de degenerescência das relações burguesas. E alguém que propõe a Revolução Brasileira é fundamentalmente alguém importante nesse terreno. Então, Alberto Guerreiro Ramos, um intelectual brasileiro, latino-americano e que deve ser resgatado na atualidade. Revolução Brasileira